Cinema Agora, a 14ª edição do Curta Taquari acontece de forma online e presencial até a próxima segunda-feira. Este ano, o festival fala sobre meio ambiente e para cada filme inscrito, uma muda de espécie nativa será plantada em Taquaritinga do Norte. A pandemia mudou a cara de um festival, mas não a essência. Em vez de ser assim, com a energia e o olhar do público, onde cada um aprecia e se atreve a ter o mando jurado também, fica diante de produções ao ar livre em Taquaritinga do Norte, como foi em edições antes da pandemia. Mas, depois que o mundo virou de ponta cabeça, as produções dos inscritos podem ser vistas gratuitamente, do conforto de casa. Tem que ser assim por causa do momento. E a 14ª edição está aí para mostrar novas histórias, ideias que ultrapassam a tela em documentários, animações e ficção. Este ano, a homenageada é a cineasta indígena Graciela Guarani. Há mais de 15 anos, levando e fomentando a comunicação, a imagem e o audiovisual como ferramenta de resistência. O carioca Leonardo Martinelli pensou num filme que abrisse caminho para a consciência ambiental. O Brasil de Matar Insetos é um curta de ficção sobre um futuro próximo, onde por conta das queimadas e da crise ambiental, a quantidade de insetos no mundo cai drasticamente, causando uma ruptura do homem com a natureza e possivelmente uma extinção da humanidade, que é um futuro próximo do qual a gente existe a possibilidade de viver, por conta da relação de uma crise política e ambiental que o Brasil e o mundo vivem hoje. O curta Taquari é variado nas temáticas. Espaço também para a cineasta do Rio Grande do Norte, Dênia Cruz. Casa com Paredes conta a história da remoção do assentamento 8 de março, assentamento que existiu aqui na cidade do Natal, e que ali, através da perspectiva do olhar lúdico de uma criança de 8 anos, que viveu até então a sua vida em um assentamento urbano e não sabia o que era viver em uma casa, e ela vem contando para a gente, através da fala dos outros personagens, o que é essa luta por direito à moradia. Um direito garantido na Constituição, embora muitos não o tenham. Para assistir aos filmes, o primeiro passo é acessar a página do festival pelo www.curtataquari.com.br. Daí, essa é a página, mas para chegar de fato até as produções e analisá-las, preciso fazer um pequeno cadastro, preenchendo com nome e e-mail e criar uma senha. São 10 mostras, 8 competitivas nesse festival. A 14ª edição do Curta Taquari tem toda essa preocupação de levar para toda a plateia filmes que tratem de assuntos socioambientais, para que juntos possam nos levar a essa reflexão e busca de soluções para a reconstrução desse mundo. O festival, que tem charme próprio, ainda resiste e agora se adapta à realidade de uma pandemia, sabendo o valor que tem. É um festival muito especial, é um evento que ao mesmo tempo busca trazer cinema para um público fora das capitais, mas também traz um cinema que em si é alternativo, um cinema que busca rupturas narrativas, outras formas, outras perspectivas de falar e mostrar o Brasil. Um festival que eu tenho imenso carinho e apreço, onde também iniciei esse processo no rol dos festivais, levando essa voz, essas vozes indígenas também, para as pessoas conhecerem, para a população poder ter acesso às nossas realidades pluridiversas. Só lembrando, o festival segue até a próxima segunda-feira.